Eu sou leão da barra, tradição Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Pelos campos do Brasil, nosso grito já se ouviu Oh, 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 oh Eu sou um nome na história, eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória, eu sou vitória de coração Sou leão da barra tradição, eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Pelos cantos do Brasil, nosso grito já se ouviu Eu sou um nome na história, eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória, eu sou vitória de coração Oh-oh-oh-oh, 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 oh-oh-oh-oh-oh, 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 oh-oh-oh-oh, 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 oh-oh-oh-oh Amém.